A Celular Express é agente autorizado do BCP. Então você tá com a cartinha da BCP na mão, traz pra cá acompanhada de... SG, CPF, comprovante de residência e toda a documentação que a BCP manda pra sua casa. Dentro da cartinha, tá? Traz aquele envelope completo, mais esses documentos. Aí você vai escolher o aparelho aqui na loja, tá? Eles têm todas as marcas, todos os digitais. E vai pra cá em quantas vezes, Fernanda? Em três vezes, sem juros. Começando com o UltraTac 750 da Motorola. Isso, esse aparelho tá saindo 589 em três vezes, sem juros. Ele já vem pré-programado, ele já tem número, você já sai daqui com seu aparelho com número. Você já pode ir dando, até entrar no ar, né, que é de três a cinco dias. Vai avizando todo mundo, ó. Vai avizando o número. Tá legal, certificado da Motorola Brasil. Isso. Manual em português, tudo direitinho. Tudo certinho. Em três vezes, quanto é que sai? 589 reais. Em três, sem juros. Agora, aqui o Nokia, esse é o 2160, também com certificado de garantia da Nokia Brasil, certo? Isso. Por quanto? 589 também. Ah, o mesmo preço, um ou outro? Em três vezes, então? Três vezes também. Legal. E o Ericsson, que eles têm aqui também, em três vezes, esse é o? DH318VI. Precinho, Fernanda. 499 reais também, em três vezes. Paulo, só uma coisa que fica legal a gente lembrar. Que todos apresentam garantia do fabricante, mais garantia BCP. E a garantia da Celular Express também. Exatamente. Além desses modelos que a gente tem com o serviço da Gradiente, o meu ambiente da Nokia. Outros modelos que vendeu para mostrar. Todos em três? Todos em três vezes, em juros. De segunda a sexta, das nove às nove. Sábado, das nove às dezoito, na Labrinha dos Maracatins, 1313 em Moema. E nos shoppings, com horário de shopping, Eldorado, Morumbi e Paulista. Tem loja no centro também, loja de rua. 0800-556330. Celular Express.